É meus amigos, a Bandai Namco continua a todo vapor aí, revelando trailers com novidades de Tekken 8 pra gente, jogo que chega já no próximo dia 26 de janeiro. E no vídeo de hoje, cara, nós precisamos conferir aqui um trailer explosivo de lançamento que eles revelaram há pouquíssimo tempo aí nos canais oficiais da Bandai Namco. E aproveitar o embalo também pra gente poder conferir aqui mais um personagem que eles revelaram também essa semana, o gameplay dele no caso, que é o Li Shaolan, eu acho que eu falei o nome dele certo aí, né? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebam os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Aproveitem e acessem o nosso site que é o mail.net e eu vou deixar aqui embaixo também, no comentário fixado, além do nosso site, outros vídeos de reação do Tekken que nós fizemos aí recentemente, incluindo o de revelação do nosso querido Ed Gordo, que vai ser o primeiro personagem DLC a chegar aí na temporada 1. Então, sem mais delongas, minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar inicialmente, né, com o nosso querido Lee Shaolin e aí depois a gente vai pro trailer novíssimo que eles revelaram hoje pra gente. Simbora, deixa eu dar um grauzinho aqui no gameplay, no gameplay, não no volume, 4K, como vocês merecem, mano, qualidade máxima e simbora. Bora conferir Lee Shaolin. Beleza para a próxima batalha! Tekken 8 New Challenge! Hora de testar um novo produto da nossa companhia, que ele falou ali, né, da nossa empresa. Faça o seu pior. Caramba, defenou. Olha, rapaz, que sequência. Ficou louco. Nossa senhora, irmão. Até o 4 caiu ali. Hein? Mano, o impacto das porradas desse jogo é uma coisa que sempre me impressiona toda vez, velho, o peso das porradas. Você vai ser um bom. 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 Não tem mais de mais de mais. Você vai ser um bom. Ficou louco. Olha isso, cara. Hum. Nossa. Que sequência massa, velho. Até sem palavras aqui no final. Olha, cara, que loucura Ah, o sistema hate funcionando aí, agressividade pura, rapaz Presente o shield Maravilhoso O baldezinho ali com a carinha do Heihashi, mano Que doideira Eu tô ligado que o Lee Shaolan, né, pessoal Galera que manja muito de Tekken aí Ele é o filho adotivo do Heihashi, não é isso? Pelo que eu vi na história dele e tudo mais Pelo que eu já pude pesquisar aqui, tá? É bem legal, cara, o gameplay do personagem Curtir, velho Ele é bem versátil, parece Bem ágil também O estilo de personagem que eu curto Sabe? Em jogos de luta, assim Mais versátil, mais ágil e tal Com as combinações bem legais pra poder se fazer Várias strings muito daoras, no caso, né? Bem interessante o gameplay do personagem Tekken 8 se mostrando cada vez mais Um jogo muito foda, cara Tô muito ansioso pra poder testar essa parada Na moral E se Deus quiser, mano Teremos muito conteúdo aqui no canal dele pra vocês, hein? Fiquem ligados Ué, aquela giradinha, ele me lembrou do LoL, hein? Muito louco, velho Bom, é isso, galera Esse é o trailer do nosso querido Lee Shaolan E agora a gente vai pro trailer do... Deixa eu ver... Trailer de lançamento, na verdade Trailer explosivo que eles lançaram aí pra gente Recentemente, né? Então bora dar uma conferida Peraí, acho que eu não pausei O outro não pausei? Não, não pausei Pronto Tudo certinho aqui Bora conferir esse novíssimo trailer de Tekken 8 De lançamento, galera Eu anuncio a abertura do King of the Iron Fists Tournament A batalha pra decidir os ranks do novo mundo começa agora Ô, louco? Nossa, essa música, mano Com música top Mas eu tô achando que a gente vai perder monetização só por essa musiquinha Mas tudo bem, tá de boa A boa porrada no meio da cara Tome Agora todas as peças estão no seu lugar 32 personagens jogáveis O roster completo, no caso, né? Fight Lounge Mano, isso é muito legal, cara Isso aí, ó Dos bonequinhas Pessoas do mundo Se percam Milstrom, eu não sei a palavra Mas é no caos Uma parada do caos A reina ali no meio, mano Que doideira Rapaz Que trailer de lançamento Cabuloso, hein, povo Na moral Ficou bem da hora Bem da hora mesmo, cara Esse trailer de lançamento Apresentando muito do que o jogo vai ter A questão do lounge As lutas e tudo mais Bem, mas bem da hora, cara Ó, mano O Jin Contra o Hoarong E aqui, ó Ele manifestando o poder Do Devil Jin Só que sob controle Ainda, pelo jeito Como a gente pôde ver No modo história, inclusive Que ele manifesta O poder dele Só que ele ainda Tá controlado Eu quero muito ver Como é que eles vão explorar Mais disso dentro da história Sabe? Cara, vai ser muito foda Vai ser muito foda Esse jogo promete pra caramba Além de tá muito bonito, né, gente? Pelo amor de Deus, cara Entre todos os jogos de luta Assim Arrisco dizer Que o Tec É um dos mais bonitos Já feitos Nossa senhora Você tá maluco Ainda mais no Real Engine 5, né? Que eles estão utilizando Pra poder desenvolver esse game Realmente tá muito, muito da hora Ó, o LOL Levantou o braço do Paul ali Será que eles lutam no torneio E o Paul ganha mesmo? Olha aí, hein? Muito, muito da hora, caras Bom, meus amigos É isso Eu só queria trazer pra vocês Esse trailer explosivo De lançamento aqui Do Tekken 8 Que chega na semana que vem No próximo dia 26 aí E também o react Do Lee Shaolan Que eu não tinha trago aqui pra vocês Quando ele foi lançado A gente tava com os outros conteúdos Aqui na frente Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixa aqui embaixo Agora nos comentários Como é que tá o hype De vocês pra chegada Do Tekken 8 aí Se vocês estão ansiosos Pra poder jogar história Pra poder experimentar Cada um dos personagens Eu vou ficando por aqui E mais uma vez Não se esqueça De deixar aquele likezão maroto De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação Dos próximos vídeos Um beijão Pra todos vocês aí, pessoal Até mais E fuemos, meus amigos